Aê, 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 aê Quero uma palavra Para iluminar o meu caminho A palavra-chave Olha só Vou pedir o pessoal aí, pra fechar aqui Olha só o que eu vou dizer pra você Este ano vai ser um ano de conquistas Vai ser um ano de vitórias Vai ser um ano da realização de sonhos na tua vida Mas o que eu vou te dizer é o seguinte Vai ser também um ano de muitas lutas Vai ser também um ano de muitas batalhas Vai ser um ano também De muitos problemas Mas ter problema na vida Não é um problema Todos nós temos problemas Sabe? Todos nós O presidente tem os seus problemas Eu tenho os meus problemas A mamana tem os seus problemas O papa tem os seus problemas O padre tem os seus problemas Mas o problema é você não encontrar solução Se você não encontrar solução É um problema Então Este ano Tem que ser um ano Que você não pode sofrer com os problemas Tem que ser um ano Que você tem que lutar Para encontrar solução Para os seus problemas Tudo tem uma solução, meu amigo Não há nada Que não tem solução Até para a morte Os homens estão a lutar Para encontrar solução Esse ano Tem que ser o ano Da solução Para o seu problema Carrega isso dentro de si Esse ano Tem que ser o ano Da solução Eu não estou preocupado com o problema Eu estou preocupado Com a solução Qual é a solução? E que seja um ano De grandes conquistas para você Que Deus ilumine o Moçambique Até para a semana Tchau Quero uma palavra Para iluminar o meu caminho A palavra chave